E que é o Juan que está chegando agora no Ercílio? Então, o Juan que está chegando agora no Ercílio é um jogador bastante experiente, né? Eu já estou aqui em Santa Catarina, tenho mais ou menos 8 anos. Então, eu amadureci bastante, eu que fiz a base no Prisilma, cheguei lá em 2013. Então, eu posso dizer que hoje é o Juan um jogador muito mais experiente, né? Com a cabeça mais firme no voltar do futebol. Eu que tive alguns problemas extra-campo, mas passou e que hoje eu quero pensar mais no meu futuro e crescer bastante no futebol. O que te atraiu fechar com o Ercílio? O que me atraiu foi o projeto do clube, né? Um clube que subiu para a primeira divisão, então mostrou um projeto bacana, né? Um clube que ia chegar muito nas finais do campeonato e também o Caranhato também já trabalhei com ele. Então, quando eu cheguei, a gente tocou bastante ideia, então me apareceu um projeto bacana e que a gente possa fazer um bom trabalho no clube. Sobre a tua posição, né? O Ercílio tem outros rolantes também de bastante peso, assim, o Anderson, o André Alba, o Jonathan. Como é que está essa disputa por posição? Essa disputa está bem saudável. Vou te falar que tem só a camisa, né? Que são jogadores que eu já conheço há tempo. O Anderson, do Marcílio, o Alba, da Chapecoense, né? O Jonathan também eu não conheço. Mas, assim, está uma briga bem saudável e que o treinador vai ter que se encostar a cabeça para poder resolver quem é que vai jogar, né? Mas está bem saudável. Ô, Juan, fala um pouquinho das suas características. Tem um volante desses que agora tem esse volante moderno que sai nessa bola ou se tu é daquele volante raiz, né? Mais defensivo. Então, hoje em dia o futebol mudou muito, né? Tem essa parte de sair jogando. Então, para mim, eu faço as duas modalidades ali de sair jogando. Mas o meu ponto mais forte é mais da marcação, né? Passe. Às vezes também dá um chute no gol. Então, acho que é isso. Há possibilidade de Graciela estar jogando com três volantes? Como é que tu vê esse esquema tático? Cara, eu vejo esse esquema também muito bom, né? Então, a gente tem que... Vai também, depende muito do jogo, né? Da leitura do jogo. Daí o treinador tem que pensar bastante, né? Às vezes tem que se defender mais. Daí já vai mais a propícia a isso, né? A jogar com o treinador volante. Mas depende muito do jogo, né? Analisando a tabela, onde que tu acha que o Ercílio pode chegar, né? Tu que tem aí uma grande bagagem para o campeonato catarinense. Então, já conhece os adversários do Ercílio, né? Pelo menos um pouco. Vendo tudo isso, onde que tu acha que o Ercílio pode chegar? É, o Ercílio pode chegar longe, né? Com o grupo que tem, com bastante jogadores experientes que tem no meio do futebol. O Ercílio pode brigar por coisa muito grande, né? E a gente está aqui com esse pensamento de chegar na final, de ser campeão. Por que não? O futebol pode acontecer de tudo. Não tem... Claro, a gente respeita muito o time grande, mas a gente também tem que buscar o nosso, né? O Ercílio é uma das equipes, digamos, dessas menores, né? Que está com uma pré-temporada maior. Tu acha que isso se torna uma vantagem para o Ercílio na estreia? Sim, acredito que sim. Porque a gente vem trabalhando bastante, né? Então a gente já está bem mais na frente, né? Mas, assim, a parte física já está bem... Já dá para soltar a pena pesada. Então a gente já está bem na frente do Criciúma. Acredito que a gente possa fazer um bom jogo e chegar mais no jogo bem mais leve, né? Bem mais... Com a pena bem mais leve do que o do Criciúma. A expectativa, né? Desse jogo contra o Criciúma. Sim. Olha, a expectativa vai ser... Eu estou hoje... Claro, eu tenho uma história com o Criciúma, mas hoje eu estou no Ercílio, né? Então vai ser... Hoje eu estou aqui... Tem que ir só a camisa pelo Ercílio. Tem que correr pelo Ercílio. Já joguei contra o Criciúma quando estava no Brusque, né? Então, claro, eu tenho uma história com ele, mas... Hoje eu sou o Ercílio.